Vamos ao vivo com o Flávio Veras, porque o Flávio chega agora com informações de emprego. Atenção, gente, você que está à procura de emprego, vamos saber agora das vagas disponíveis para esta segunda-feira na Casa do Trabalhador. Flávio, como que a gente começa a semana em termos de oportunidades? Mais uma vez, bom dia para você. Bom dia, Ana Cristina, de novo. Hoje, a Casa do Trabalhador disponibiliza 75 vagas. E o destaque fica para motorista carreteiro e também mecânico de veículo automotor. Mas também existem vagas para atendente de lanchonete, auxiliar de estoque, borracheiro, copeiro de hotel, eletricista de veículo automotor, entre outras vagas. Para concorrer a essas vagas, o trabalhador deve baixar o aplicativo. EMS contrata mais. Lá ele faz o agendamento para ir até a sede da Casa do Trabalhador, que fica localizado na rua Monir Tomé, 86. Outras informações também podem ser obtidas por telefone, viu, Ana? O telefone de lá é... os telefones, na verdade, de lá é 3929-1938, 3929-1937 e 3929-1936. Eu volto com você nos estúdios. E aí